Eu tenho um testemunho bem rápido pra contar pra vocês que antes de eu gravar a minha música, um lançamento, tá pra vir aconteceu algo muito difícil pra mim cerca de três meses atrás eu já tinha uma música preparada pra poder cantar e eu falei, não é essa é essa que Deus colocou no meu coração e a pessoa demorava muito pra me responder, muito, muito, muito e ela dizia, espera, espera mais um pouco eu toda ansiosa pra gravar aquele hino porque eu sentia que aquele hino iria falar com as pessoas aí chegou mais perto, chegou mais perto ele disse assim, ó, infelizmente aquele hino não vai mais estar disponível aí eu fiquei triste, eu fiquei perguntando Deus, o que que eu vou fazer agora? o que que eu vou fazer sem hino, sem nada? aí eu fiquei pensando, pensando aí ele, ó, eu vou te mandar três músicas três hinos você escolhe um dos três e vê qual fica melhor pra você eu escolhi o primeiro e mandei, ó, eu quero esse aí ele falou assim, ah, infelizmente esse também não tá disponível porque já tá com um coral muito famoso e você não vai poder cantar aí eu falei, tudo bem eu escolho o próximo aí eu escolhi o próximo aí eu também não poderia cantar porque uma outra cantora muito famosa ia cantar e eu não tinha capacidade pra cantar aquela música e eu tive que reouvir essas coisas aí me sobrou só um hino eu falei, então pode ser esse aí ele olhou e falou assim esse ela até pode gravar mas tem também a possibilidade de outras pessoas virem se interessar e gravar esse hino eu falei, é Jesus por que que tá acontecendo isso comigo? justo agora justo agora que eu tô iniciando o primeiro projeto sozinha e eu sinto que o Senhor quer fazer algo na minha vida aí a gente aí eu vim pra São Paulo fiquei na casa das meninas e a gente começou uma campanha de sete dias e foi muito gratificante aquilo pra mim porque eu orei eu busquei a presença do Senhor eu falei assim, eu não aceito mais aí eu lembro que a nossa irmã Valencia ela chamou eu pro quarto e a gente foi pro quarto e ela falou assim ó, senta aqui vamos orar e eu lembro que naquele momento eu chorei tanto, tanto, tanto porque aquilo tava doendo tanto em mim e ela falou eu vou te dar um hino e ali o Espírito Santo começou a ministrar sobre a vida dela e eu senti arder dentro do meu coração eu senti que o Espírito Santo estava falando comigo naquele momento ele disse se eles não te olham eu te vejo aqui de cima se eles não te dão valor ó, eu aqui eu sou seu Deus eu te fortaleço eu te dou sustento ó, meu Deus e o Espírito Santo foi me confortando aí no meio daquela oração saiu esse hino aqui disseram que eu não tenho recursos realmente eu não tenho mas o meu pai tem é disseram que eu não vou chegar a lugar nenhum realmente eu não vou se meu pai não me levar disseram que eu não tenho nada é verdade realmente eu não tenho mais o meu pai tem tudo disseram que eu sou muito fraca sim eu sou mas com o meu pai eu encontro refúgio é tudo dele ó, meu Deus eu creio pertence a ele olha o que ele faz e ele dá quem quiser ele faz como quiser queima quem manda eu creio eu creio eu creio Deus é é tudo ele pertence a ele e ele dá quem quiser ele faz como quiser quem manda talvez talvez riram de você e disseram que você não ia conseguir talvez olharam pra você e disseram acaba por aqui o diabo olhou e disse será que Deus tem plano pra você de verdade? mas Deus através dessa canção revelada ele diz é tudo dele ele faz acontecer o melhor na tua vida então creia porque é tudo dele você está nas mãos dele é tudo dele pertence a ele pertence a ele e ele dá quem quiser ele faz como quiser porque é quem manda porque é quem manda porque é quem manda quem manda é ele é ele é ele é tudo é ele é tudo é tudo tem pertence a ele e ele e ele dá e ele dá quem quiser ele faz como quiser quem manda ele disseram 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 que eu não tenho nada realmente eu não tenho mais o meu pai tem tudo disseram que eu sou muito fraca sim sim eu sou mas no meu pai eu encontro refúgio é tudo dele pertence a ele e ele dá quem quiser ele faz como quiser quem manda ele e hoje eu tô prosseguindo hoje eu tô firme hoje eu tô prosseguindo e eu sinto eu sinto que Deus Deus ele teve um homem muito certo pra entregar e da mesma forma que ele entregou sobre a minha vida receba receba aí onde você está se levanta onde você está e diga Senhor eu recebo eu recebo porque eu sei que é tudo do Senhor e eu sei que se eu tiver fé o Senhor vai fazer na minha vida agora e ele dá quem quiser ele faz como quiser queima nele oh que se eu tiver 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 Obrigado.